Graças a Deus, ô Dani, vem aqui, fecha lá a porta. Já recebeu pagamento? Já recebi, já paguei o aluguel. Foi 3 anos, tá? O aluguel. Já entrei para o cenário. Já deu o recibo também, já está certinho. A água. Separada da luz? Espera aí, deixa eu ver o que tem aqui. Já sobrou aqui um pouquinho. 50 da água. A luz também tem 50. Ok, já vou pagar. Agora aqui. Para a nossa compra. Para a compra. 200. Tudo isso? A gente não come tudo isso, amor. Ah, não, mas deixa aí. Eu preciso, não. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Sobrou 100. Tá, esse 100 eu vou fazer o meu cabelo, a minha unha e os meus cílios, tá? É, tá bom. Esse mês pode ser, mas olha, você precisa de arrumar um trabalho aqui, que eu sozinho não aguento, não. Uma pessoa só não dá trabalhando sozinho, não. Eu sei, amor. Mês que vem eu procuro um trabalho. Então faz favor, porque senão não dá. Nossa. Este post tem o selo de garantia anti-rabolho.